No último vídeo de Minecraft Irmandade, o pior aconteceu, pra quem não sabe, essa é minha base secreta E alguém invadiu ela, roubando todos os meus itens e trocando eles por itens idiotas, pra apenas ir da minha cara E a pessoa até fez armadilhas, colocando um botão dizendo que não era pra apertar Porém, o que ela não sabe é que eu usei um bug de x-ray e eu descobri a base secreta dela ontem E hoje eu vou pegar essa pessoa, então se você quer ver isso, vê o vídeo até o final Bom gente, como vocês sabem, a nossa base está correndo perigo Ela foi invadida, e a pessoa tem uma base secreta mais ou menos por ali Ela roubou nossos itens e fez piadas, como token da mortalidade, tridente psai, maçã encantada e barra de naderita E eu também notei que ela encheu esse baú de pedra E se isso não fosse suficiente, tem um viking na frente da nossa base Igual aquele que tinha na vila, então foi a mesma pessoa Só que, porque o que eu posso fazer é basicamente quebrar esse viking Eu acho que eu vou quebrar ele pra gente começar o próximo passo E depois eu vou tentar achar aquela base secreta Ah, não, nem ferrando Meu Deus, eu não acredito Não, 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 nem ferrando Tipo assim, eu aceito até que de boa o fato da pessoa invadir minha base E fazer com uma estrelagem, mas o meu dragão Não, na hora que eu pegar essa pessoa hoje Eu vou fazer ela arrumar o meu dragão Honestamente, eu amei a trollagem Eu achei muito legal a ideia de mudar a cor do meu dragão Mas aquele era tão fofinho azul Não, vai ter que voltar Bom, vamos pelo menos quebrar esse viking aqui pra começar bem, né? Na realidade, tomara que ele não tenha TNT Porque pra quem não tá ligado Tinha um viking lá na loja do Elkor que explodiu Fez o maior buraco na frente da loja dele Esse aqui aparentemente não tem, então tudo certo E bom, aí eu só quebrei esse viking porque ele tá merecendo E agora eu preciso urgentemente descobrir como que entra naquela base, né? Vamos primeiro colocar nossa armadura por segurança Pegar nosso baú de redstone Dois pistões Uma alavanca Uma redstone Quebra, quebra Quebra, quebra Pronto, tudo quebrado Agora é só fazer o bug de x-ray Tá bom, a base é literalmente ali Pelo que eu tô vendo, tem um elevador da água O elevador da água vem pra cá Será que é lá atrás do portal a entrada dessa base? Pera aí Eu acho que talvez eu tenha achado a entrada dessa base secreta Nossa, olha como aqui fica escuro com o portal apagado Por sinal Ei, por que essa escada tá virada? Mano, a pessoa que invadiu minha base desmontou a minha armadilha Ela quebrou a escada e colocou assim pra eu parar de ativar a escada com ela Tá, eu vou deixar assim por enquanto na realidade Tem um buraco aqui Nem ferrando É realmente atrás do portal Tá, pera Vamos entrar aqui Deixa eu botar o totem na segunda mão por segurança Tá bom Tá, estamos aqui A pessoa tem aqueles quadros de procura-se meu que eu mesmo fiz Tem várias shaker boxes com pedra Bacalhau Alguns itens meio pretos Bloco pra fazer mais viking Isso indica que é a mesma pessoa Eu lembro que a pessoa tava mexendo alguma coisa aqui Sabia? Tá bom Achei o esconderijo da base Obsidian chorona As vezes obsidian chorona ficava atrás do portal Não ficavam? E o que tem aqui? O que é isso? Tem um baú inteiro de poção da invisibilidade Tá, deixa eu voltar esse quadro pra cá E por enquanto eu vou sair daqui Vou tampar aqui E ligar o portal O que acontece é o seguinte Eu vou executar um plano imenso Pra capturar essa pessoa E descobrir quem é ela E me vingar Porém, tudo que a gente precisa Está lá na Vila Várzea E na Vila Steampunk Sem falar que Se algum de vocês Derem uma olhada Vocês vão notar Que a minha quantidade de corações diminuiu E como a minha quantidade de corações diminuiu Significa que Ou eu perdi Ou eu vendi meus corações Então Vamos pra Vila Irmandade Que lá a gente vai resolver todos esses problemas E vamos se equipar pra fazer esse plano E quem diria Que o meu grande plano É de começar a fazer A Vila Irmandade 1 Ou Vila Steampunk Voltar a funcionar Está sendo um sucesso Olha só como está ficando Que da hora Nossa A árvore que era a primeira casa do Apu sumiu Tá bom O pessoal Não só eu Mas o pessoal Começou a mexer com as suas daqui também Olha Está mais partes arrumadas A entrada dessa loja foi reformada Ganhando mais espaço Aqui também sofreu uma reforma, né Ó O House estacionou o caminhão O caminhão estava aqui, ó Estacionou pra cá Deu uma liberada no espaço Eu acho que vai ser feito um caminho Até a estufa depois Nossa Que lugar bonito, né Esses matos Eu gostei O Pedrugs fez uma loja Steampunk Como eu falei pra vocês Até no último vídeo A única coisa que eu acho estranho É esse Ah O que que é isso? Bom Pra mim está com cara de armadilha Então nem vou chegar perto de utilizar Ah E olha que legal O Apu deixou aqui, ó Obrigado pelas esmeraldas E me deixou dois packs de cenoura dourada Bom Pra quem não está ligado A gente está passando aperto com comida Então Caraca Que presentão Ele havia pedido umas esmeraldas Um tempo atrás Eu dei pra ele E valeu a pena, né Vamos ver se eu mineiro Mais algumas esmeraldas Também no futuro Pra conseguir um pouco mais delas E por falar em ganhar coisas Eu também perdi algumas coisas Pra ganhar outras Gente, vocês perceberam mais Eu estou com um coração a menos É Eu acho que vocês precisam Saber melhor como foi isso Então Tá 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 Você viu que dessa vez foi diferente Não foi Igual de sempre Tá Tá, né O LG só responde Tá isso, então Tá Isso, LG Tá O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ô, seguinte Deixa eu te contar uns Bell Que vem rolando aí Inclusive eu estava até falando com o Elkin Agora há pouco sobre Mas você sabe que Mas aí eu tinha meio que uma tretazinha Porque ela tinha roubado Esta shulker minha Ah, sim Eu lembro Isso foi bem no começo, né E aí Eu consegui recuperar finalmente Só que o melhor de tudo É que essa shulker tá lotada De item bolado daí O armadura, ferramenta Só que agora eu tô com medo Porque o Nightmare é um bom coração E você também Ou seja Estou eu fraca Aí eu posso vir com tudo pra cima de mim Eu preciso ficar mais forte, LG Por mais que eu tenha armadura Então você sofre de medos, basicamente Sofre de medos, né Não, não, não Eu não, LG, GJ Eu, eu Você sim Eu, eu Onde? Você é a líder dos cactos Sofre de medo, né Líder dos cactos É a Noga Por favor, respeito com ela, né Ah, tá Você é uma subsidiária dos cactos Não, você é o LGGJ Minecraft Acabou Tá, o que você quer Então, o que você quer? Você quer proteção? Quer assassinato? Quer dinheiro? Quer enderpeu? Quer batata? Quer luneta? Nada, nada, nada disso Eu quero o coração que você me roubou Você lembra? Que no dia do seu aniversário Eu lhe presentei com um presente incrível E você me mata, LG Não, no meu aniversário Você tenta me matar como presente E daí eu te mato E eu sou o errado Não, eu não ia te matar Porque eu sei que você é ultra forte, né, LG Eu confio nas suas habilidades Eu tava com 16 corações Se eu não tivesse com aquilo Eu teria morrido Eu quero o coração de volta, LG Eu lembro que você falou Que era duas barras de nederite, né Ah, três Mas eu posso fazer duas pra você Se você dá uma cenourinha pro meu cavalo aqui Uma cenourinha pro LG Eu tô pobre Eu tava comendo carne podre, LG Azar, ele tá com fome aí, ó Nem tá, não Por que que ele tá todo doido assim Em pião da casa Porque você tava com a cenoura na mão É um cavalo Olha aqui, cavalo Feito, feito Tá, você tá com as duas nederitas aí? Não, eu tô toda na mão Tá, então, então, vem Você tá com o coração? Venha pra loja de nederita Onde eu estou em segurança E querendo ou não É um negócio arriscado Vai que você tenta me matar Então, a pessoa tá num local Que eu garanto É que você não vai me roubar E que eu esteja na vantagem, né Tá, onde que é isso? Eu vou entrar nesse cofre? Tudo é feito nesse cofre Cofre que todo mundo falava Vai entrando no começo da série Esse cofre já mudou de formato Umas quatro vezes Sempre que eu preciso de alguma coisa Segura, eu faço aqui Mano, dá hora, LG Dá hora Maneiro, né? Maneiro Ó, Sam Fique nesta área aqui Fique nesta área aqui O que você vai fazer? Você vai me matar, né, LG? Não, não É uma loja confiável Vale lembrar que acho que É melhor você não tentar correr Olha pra trás Bom, já deu um recado Tipo, não tente me roubar, né? LG, você disse que a loja era confiável Eu tenho um buraco É confiável pra mim só Porque você confiável pros outros Ah, beleza Você me fala isso depois que eu tô dentro dela Nossa, ok Ó, se tu quiser que você lá Compra, tudo bem Você pode ir embora quando quiser Não, não, não 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 Tá bom Tá bom Tá bom Então vai ser um coração meu Por duas netherlites as suas, ok? Ok, ok Tá bom Então aproxime-se Aproxime-se, samba Pode dropar Na lava? Você é louca, LG Ô, é netherlite Já viu netherlite queimar? Ela não joga Minecraft Ela não joga Minecraft Netherlite Como é que sai? Você vai entrar dentro da lava? Tão comigo já Tão comigo já Não tem mais como você pegar não Como, LG? Tem netherlite com você? Cadê minha função? Não, você me roubou Eu sabia, eu sabia Por que eu fui acreditar em você? Tá na sua bolsa Isso tá sendo uma coisa incrível pra você, né? Isso tá sendo perfeito Maravilhoso Porque eu nunca tinha conhecido Essa tecnologia assim, sabe? Mano, eu dropei um netherlite na lava Tá na mão do LG Tá, deixa Vai Você ficou tão perdida Que eu acho que eu vou até te explicar Vai Bom, primeiro Eu abri um buraco ali em cima Que só colocou no dispenser o coração Que tava na minha mão lá Que eu coloquei no sistema de funil Que veio até pra cá E qualquer item que você jogar na lava Por exemplo Eu posso jogar, sei lá Uma shuker box Ela não vai queimar Porque aqui embaixo É cheio de funil E esse buraco? O buraco eu tampei Ah, não é possível Não é possível Mas, ó Agora estou felicidades Muito obrigada pelo negócio Por ter feito mais barato pra mim Porque agora Eu vou ter finalmente O meu décimo coração de volta É É Boa Não Vou ter um problema Agora você tá com efeito de fraqueza 2 Não pode te matar, né? Não, 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 não Você ia ser falso desse ponto, LG Eu também tô esqueceu Eu tirei meu coração Mas é isso, Sam Obrigado pelo negócio Eu que te agradeço, LG Tamo junto É mais uma vendinha Para a nossa loja de corações Atualmente eu acho Que eu não tô correndo É nenhum perigo Então ter vendido esse coração Não vai fazer muita falta Sem falar que agora Tenho 19 nederitas É quase dois blocos Na realidade, não Eu tenho dois blocos de nederita Legal Mas, além de ganhar nederitas A gente tá pra ganhar mais uma coisa A Yumi me mandou mensagem E pra quem não tá ligado Eu tô numa aposta com ela Pra ver quem ganha Quatro corações Numa corrida de cavalo E ela me chamou pra gravar Então, eu acho que é isso Vamos ver se é E boa sorte pra gente Na corrida de cavalo LG tá lá LG Bolívia Eu, você, revanche Corrida de cavalo Agora Tá bom Ué, ela não tava morta? A Yumi, você está pronta Para a corrida final de cavalos Valendo quatro corações Tô prontíssima Nasci pronta E você vai perder de novo Veremos, veremos Eu treinei duas vezes Eu acho que é o suficiente Tá Ó, é o seguinte Eu vou repassar todas as regras Primeiro A gente não pode se bater E não pode atacar o cavalo do amiguinho A gente só pode pular em partes necessárias Como parte de parkour Água e etc Não pode, sei lá Pular o mapa Tem que fazer o percurso normal A gente só pode usar as bestas Onde tem alvos Ou lugares que são Obviamente pra utilizar a besta E não é pra atacar os amigos E se você ganhar Eu te dou quatro corações meu E se eu ganhar Você não ganha nada Hum, tá Então os dois corações lá Que eu ganhei Eu vou perder Se eu não ganhar essa corrida É isso Isso, virou um dobronada Basicamente Prepara aí Prepara seus corações Porque eu vou ficar com todos eles Lajota Posso ficar tranquila Que eu nunca perdi hoje Tá bom Enfim Pode pegar seu cavalo Uma besta E um pack de flecha Tá bom Beleza Ajuda a cabeça aí Tá aqui Pegou flecha Peguei Então, que o melhor vença Sou eu Vambora Calma, vai Bora, moletom Bora, moletom Bora, capivalo Você é mais rápido Que nome é esse? É uma capivara ou um cavalo? Ih, já ficou pra fora Já ficou pra trás Uhul Ah Não Eu vou perder Valeu Não Ai, capivalo Ai, por que eu sempre Fico aqui? Valeu Peraí, Lajota Rapidinho Não Eu até peguei o atalho aqui Estou treinado Ai, meu Deus Eu não consigo avançar Aê, GG Não Vai, moletom Vai, moletom Não Vai, a gente ainda tem chance Bora, bora, bora Lajota Se prepare, os corações são meus Bora, bora, bora Corre, corre Cadê você? Você tá atrás? Não Eu tô chegando Não, bati Não Ih, ih Iô Uh, uh, é o Lajota Uh, uh, é o Lajota Eu não tô acreditando Eu falei Eu treinei duas vezes Eu te falei Não, você sabotou O negócio não tá abrindo aqui Que negócio? Ah, não, Lajota Você sabotou Eu vou querer outra revanche Cadê você? O quê? Qual parte que você travou? Não, travei ali no final O que que foi aquilo? Da portinha lá? É, eu tô achando que você me sabotou, cara Não é possível Ó, querendo ou não Era o dobronado E como eu ganhei Agora eu não te devo nada Mas se você quiser Reapostar, né? Uh, uh, não vou Não vou poder Mas, ah, não Eu vou querer revanche Pô, Lajota Pera lá Tem alguma coisa errada ali Aí, ô A corrida é justa Você que perdeu Mas, ó Vamos fazer o seguinte, ó Você ia ganhar basicamente Quatro corações ou nada E eu acho que Tu perdeu muito Perdendo essa corrida Eu vou ser gente boa Eu vou te dar um coração Que tal? Tá, tá bom Pelo espírito competitivo Eu achei legal essa saga E eu me diverti bastante Tá, e em troca de quê? Fala aí Nada Quê? Não, pera aí Você vai me dar um coração mesmo? Um coração? Você vai me dar? Ah, é de consideração aqui Pela corrida, por tudo Foi um evento legal E sem falar que você voltou à vida agora Então você tá precisando, eu acho Como é que você sabe disso? Deletinho me contou E você acreditou nele? Algumas coisas que ele fala Dá pra acreditar Outras não Tipo, ele falou que tava com o Erobrine Por perto E só não acreditei não Ele falou isso? Que coisa esquisita Se ele falar, só ignora Só concorda com ele Pra ele ficar feliz É, deixa eu te fazer uma pergunta Você tá ouvindo isso? O quê? É, então Cadê meu coração? Não tenho a garrafa de coração aqui agora Depois eu coloco dentro da sua casa Pode ser? Ai, mas e se alguém me roubar? Tá, faz o seguinte Sabe a sua casa? Não tem a sua cama? Ai, assim não Ai, assim não Assim você vai morrer Olha a Jota, volta aqui Assim você vai morrer Volta aqui, ai Se eu levar mais uma espalhada Eu vou te matar, ai É o meu coração, ai Jota, vem cá Calma, calma Calma, é brincadeira É de bricks É de cama Bondade tem limite, ai Ó, ó Calma, não, não, amigo Ó, ó Não, não é, Jota Eu vou deixar no baú Embaixo da sua cama depois Tá bom, tá bom Só que já que você me atacou Vai ter um preço Não, 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 não Vai ter um papelzinho lá Escrito que eu vou querer Tchau Tá, eu já tirei meu coração Separei o baú E eu coloquei um papel Falando pra ela devolver A besta e as flechas Que ela ficou da corrida Esqueci de pegar de volta Ó, eu acho que vai ser legal E vai ser uma coisa bem maneira Vai ser um presente de consideração Aí, ó Então fica um coração pra you Devolve a besta e as flechas da corrida E a pedra dela Pra arrumar o chão dela depois Bom demais E bom, agora tá na hora da gente agir Pra pegar essa pessoa Que invadiu a nossa base Bom, eu preparei uma coisinha pra ela Pelo tudo que eu olhei aqui nos baús A coisa mais útil que essa pessoa tem É as poções de invisibilidade Pra poder tanto ficar aqui na base Quanto pra se esconder de mim Então E se eu pegasse todas essas poções de invisibilidade E trocasse por de fraqueza Se você sabe que aqui tá cheio de poções de invisibilidade Você não vai parar e ler Porque só tem poções de invisibilidade A pessoa vai chegar, vai pegar e vai tomar Tando com fraqueza Ela não vai poder me atacar Como eu tenho muitas shulker boxes aqui Que estão escondidas na nossa base Eu vou simplesmente pegar todas essas poções E colocar nessa caixa de shulker Uou, tem mais do que eu imaginava E agora Eu só venho aqui Pego o quadro de volta Então Mas calma aí que não acabou Primeiro que eu vou tentar Criar a necessidade da pessoa Dormir na cama Pra marcar esse pau aqui Eu vou ter Muitas poções Pra eu ficar invisível aqui E como se não fosse suficiente Eu separei algumas obsidians Que a gente tinha lá no The End Pra eu pegar toda essa base aqui E fazer todas as paredes Elas ser de obsidian Assim, não permitindo que a pessoa cave pra fora E escape Como tipo por aqui Agora eu vou trocar todas as paredes Pro obsidian E pronto Agora basicamente eu posso só Ficar aqui invisível Esperando a pessoa que ela não vai me ver Esperar acontecer alguma coisa E caso a pessoa tente escapar que seja Não importa pra qual lado ela cave Seja aqui ou qualquer outro Eu coloquei obsidian em tudo E bom Só pra vocês não duvidarem mesmo Não foi só aqui Foi também Aqui pra cima Como também Aqui pros lados E tudo mais Bom Agora é só a gente esperar Na realidade Eu vou fazer uma coisa também Bom Renomei toda a minha armadura com Inve Agora minha armadura tá invisível Então Eu posso tampar aqui Tomar a minha poção E agora Eu tô totalmente invisível Pra vocês terem ideia Eu tô Acho que Eu acho que eu tô em cima da fogueira ali Mas não dá nem pra me ver Deixa eu ver onde eu tô Não Eu tô aqui em cima do baú Aqui ó Agora eu tô em cima daqui Eu tô totalmente invisível E não solta nenhuma partícula Então Vamos só esperar Bom gente De um tempo pra cá Já logou umas 5 pessoas no servidor E eu tô de olho A todo momento Eu acho que a qualquer momento Alguém pode acabar passando aqui A gente vai descobrir finalmente Quem tá na nossa base Tem bastante pessoa da irmandade online Então a gente só tem que ficar de olho E esperar Eu vou ficar por aqui Porque aqui eu escuto o barulho Da pessoa quebrando o bloco Caso ela venha pra cá E eu também consigo escutar Ela pisando a pressure plate Eu aumentei o som do jogo No máximo também ó Tá mais barulhento Então vai ajudar bastante Eu deixei duas obsidinhas separadas Pra quando a pessoa vier aqui ó Eu tampar a água aqui Pra ela não poder escapar também Tava pensando nisso Minha poção tem 7 minutos Eu tenho minha resistência ao fogo aqui ó Acho que eu não vou usar Mas é bom ter E agora é só aguardar E aí galera Também queria aproveitar E agradecer a todo mundo Que tá virando membro do canal Sempre que alguém vira membro Aparece na tela E essa semana Eu vou fazer uma live Pra membros de agradecimento Tá bom? Então fiquem ligados aí galera Peraí Tem alguém aqui? Vocês ouviram isso? O quê? Tomou poção de fraqueza? Ah! Achou que eu ia te pegar né? Achou que eu ia achar né? Ah agora já era pra você Vai não adianta correr Vai Mano calma Que que é isso? Você trocou as poção velho Eu tomei fraqueza Calma LG Calma Mano calma Larga essa besta aí Caramba Sai 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 eu vou perder o coração LG Meu Deus do céu mano Você vai pagar Não 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 Yo! Ele mesmo se matou mano Como assim? LG você matou eu LG? Você se matou Agora sim Para mano Calma 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 Você achou que ia ser legal Invadir minha base? Mudar o meu dragão? Calma Colocar aquele botão de explosão? Então perde mais um Você vai acabar com o mundo LG Tá tá Pera Vem cá Vem cá Mano calma velho Por que Raus? Tem mais alguém com você Ou é só você que tá fazendo isso? Não velho Não ó O seguinte Deixa eu te explicar Nossa senhora Ó O lance é o seguinte Falaram pra mim nos comentários Que você tava pagando Que é então Pra quem achasse a sua base Cara só isso E como que isso explicaria Então você colocar aquele viking O viking em todas as minhas construções E ainda por cima Você ter mudado O meu dragão de cor Cara não velho E esse procura-se LGGJ aqui Esse procura-se aí É só como Como zoeira velho Isso aqui tudo é uma zoeira Mano ó O lance é o seguinte Você Você falou que tinha um prêmio Né Pra quem descobrisse a sua base Não é? É mas Isso é motivo pra você invadir ela Se infiltrar nela Me assustar e me trollar Cara Não eu A intenção era Entrar na sua base Se esconder nela E tentar fazer você Descobrir quem era É só isso LGGJ Carmo mano Você matou duas vezes Eu acabei de recuperar Esse escuração Ó House é o seguinte Você invadiu a minha base E não me falou E ainda me trollou E me deixou com medo Então Esse escuração eu não vou devolver Mas Você pode ficar com os seus itens Caraca mano Calma aí Ficar com os itens E o que então? É só que tem um porém nisso né Eu não sei se você percebeu Mas No seu inventariozinho aí Eu sei que tá o tridente Eu sei que foi você Quem roubou os itens lá de cima E você não tem pra onde correr Eu não vou te devolver o tridente O tridente é presente Foi batizado por um membro da Psy Ah Mas você apostou ele comigo Aquela hora Não era tão importante Naquele dia né Mas eu apostei pra tentar Recuperar um coração Eu fiquei meio desesperado Tá Bom E você ganhou uma posição Na crocodilagem Não Foi um jogo normal Foi um jogo normal Não O senhor derrubou Eu não atrapalou lá E me massacrou Tá 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 Eu assumo Eu assumo Tá Mas é o seguinte Então Vamos deixar esse assunto Do tridente Pra mais pra frente Eu tenho uma ideia Que pode ser do seu interesse Mas por agora Se você quer manter ele E seus itens Você tem que me prometer uma coisa Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Vai O que é que você quer Meu dragão Volta ao normal Hoje Nós deu um trabalho Colocar aquele bicho rosa Ah Maria Ó Querendo ou não Trato era trato E como você achou Minha base secreta Você tem direito aqui então Mas se meu dragão não aparecer Então também não aparece Mas você não vai mais me matar Né mano Você pegou dois coração Meu já Não sei Se meu dragão não tiver arrumado amanhã Eu vou Não 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 Eu vou arrumar ele Vou arrumar Pode crer Tá bom Tá bom Tá combinado Então Vou arrumar seu dragão Ainda hoje Beleza Então por enquanto Você tá livre Ah e obrigado Por não ter machucado Meu gatinho Meu Deus Que cara filantro Olha a fraqueza Velho Nossa Eu planejei tudo Enfim Você tem até hoje Pra arrumar meu dragão Tchau Ah e não passa As coordenadas Daqui pra ninguém Tá bom Não é Você é louco Vou passar não Tchau